Gift cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles Dimas no Free Fire, ou então aquela skin no seu jogo preferido? Conte com a gente, vem pro Rei dos Coins! Acesse agora, link na descrição. Pra mage, qualquer erro mínimo já fode, mano. Se você tá de EK ou de RP, você tem um tempo de reação maior, tá ligado, mano? Tem um leves normal, como eu falo, né? Que jazmeijo com level 2000? Nossa, eu sou a... Tá meia! Oiêêêêêêêêêêêêê! Caralho Que porra foi essa, velho? Tomei oito Mano, eu tomei oitocentos e quinta e seis de hit Tipo assim, do nada Simplesmente do nada Sério, não foi de bicho nenhum Foi pro nada Caralho, velho Tíbia Blackjack Aposto seus coins ganhem muito dinheiro Tema de Blackjack Roleta Quest Game High Low Sem contar com a chance de você ganhar 250 tíbia coins semanalmente Tudo 100% seguro Acesse agora, link na descrição Radizod, o melhor servidor alternativo da atualidade Para comemorar os 25 anos do tíbia O Radizod trouxe tanto o evento quanto a Quest 25 Years of Tíbia Ainda não faz parte da comunidade? Então não perca tempo e crie sua conta em www.radizod.com.br Bem-vindo ao Blacktalon Melhor servidor custom de tíbia da atualidade Conta com sistemas como Sistema de raridade Sistema de guild Sistema de upgrade de magia Sistema de profissões e crafting Eventos diários Staff ativa E muito mais Crie sua conta agora em blacktalon.online E muito mais 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 E muito mais